Oi pessoal boa tarde começamos trabalho da semana de segunda-feira mas tem de confeitar porque de manhã já sei as massas já fui na rua né aqui estão minhas massas que eu sei hoje como ontem eu descansei que foi domingo e como as massas de hoje eram menores e nasceu hoje de manhã mesmo aqui os recheios um bom dois 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 três bolos mais um bolo e quatro bolos viu todos os assados e cheios frio já só esperando confeitar e aqui é um bolinho da mulher maravilha viu pode de começar quero mandar um abraço para Maria Gomes da Silva e outro abraço para Josi de Bonito de Pernambuco abraço para Josi e Maria Gomes da Silva se alguém pediu e não respondia só me lembrar aí porque talvez eu não vi não via ainda não viu aqui vai ser uma forminha número 15 deixa eu mostrar aqui viu é baixinha 15 acabei de tirar ali e recheio de ninho com chocolate cada base recheio coloquei 200 opa desculpa cada base eu coloquei 120 de leite e 150 de leite condensado meia colher de margarina e meia colher de trigo e duas colheres de leite em pó e cacau em pó em cada base viu esse bolo vem de 10 pedaços e aqui tem 310 gramas de chantilly vai ser um bolinho amarelo e vermelho vou te girar com o amarelo o corante da cola e aí é bagunçando ela vem como vai ser amarelo e vermelho vou colocar um todo aqui amarelo ao que sobrar já faço vermelho que você pode adiantar já aqui ó todo amarelo do vermelho se sobrar vou fazer o preto depois o eu vou fazer o preto para colocar em outro bolo eu sempre trabalho assim seguindo as cores viu se eu for usar quando eu vou colocar um bom agora amarelo e um laranja eu faço primeiro amarelo termina amarelo depois passa para o laranja mas é porque você faz isso porque do amarelo já faz o laranja entendeu então se as cores que eu posso usar depois aqui eu vou alisar que poderia ficar certinho vou usar o bico 1m tá aqui ó da celebrate e vou usar aquela espátula de dentinhos que você não dá né espátula de gente fica mais bonito sei lá bola e a cabeça que essa de pegar um e aí 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 eu e aí 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 e aqui não dá para a cobre o bolo 5 bolos ainda é o que é bom pequeno dá certinho viu só cobrir que os bolos certinho pode passar a espátula como ontem é domingo eu descansei resolvi bater as massas hoje mas se fosse massa bem grande aí eu teria feito ontem mesmo para ter de esfriar mas a grande mesmo que eu gosto de fazer não porque faz isso legal não fica legal então eu prefiro batendo de antes a questão espejar aqui poder adiantar mais pronto até aqui a espátula que eu fazia já também é pessoal só ontem que eu consegui ver todos os comentários viu que estava pendente depois montei conseguiu ontem ficou uns quatro da senha poder porque eu tenho que fazer algumas medições e mediu as formas eu queria acabar logo de ver os comentários também tem que medir as formas de um forno ainda mas ficou só hoje hoje só que não deu para olhar a gente conseguir viver tudo graças a Deus eu tinha lá com mais de um ano já fiquei até sem graça mas não tinha visto agora como eu aprendi a ver então ficou mais fácil eu só tirar aqui o excesso para não ficar muito grosso na camara de cima para ficar ali sendo me de vez que eu sou para alisar bem o bolo viu puxar de tentar um ponto certo viu se estiver muito mole dá trabalho pessoal eu cheguei um pontinho legal para poder controlar passar a espátula e não não tirar vou usar esse bicho bem bem fininho aqui ó tá vendo aqui ó só colocar aqui ó e girar fica bem legal ele vem bem bonita fica é maravilhinho e bem prático bem rápido fazer viu não trabalho nenhum colocou girou já era e como aqui vai ver as rosetas a decoração então não vou mexer muito é só alisar aqui por aqui em cima tá bom e o que é desse amarelo que que sobrou aqui aqui desse que sobrou amarelo vou fazer o vermelho e poderia fazer o vermelho bem antes é que eu não gosto de fazer antes viu não gosto de fazer assim aproveitando as cores repetindo não tá caindo muito porque tá bem gel e tem demora de cair viu que caiu um pouquinho ó as vezes pensei que eu coloquei muito foi não porque nem gel e demora de cair com o cara que é tipo água não gosta que ele não mole que despejar ali é praticamente muito livre eu sei que já tem um canal bom da mulher maravilha porém aqui é diferente quando for do mesmo jeito não vai ficar só no mesmo então ficou outro modelo já vem repetindo se eu quiser mais forte é só colocar mais corante eu não quero viu que era assim mesmo eu vi com ele da celebrei eu tenho de outros marcos eu não posso usar eu gostei da celebrei acho melhor e os outros também são bons quem achar pode comprar que são bons também só que eu gosto mais desse eu vou lá gostei vou lá gostei Viu por que não é bom deixar ar na manga? Fez puff ali, a melecou um pouquinho aqui assim. Se fosse no papo de arroz, tinha borrado, viu pessoal? Por isso que é bom não deixar ar na manga. Sempre bom tirar direitinho, para não ter isso de ficar pipocando. Agora aqui só as pitanguinhas. De novo, está vendo? Mas é normal. Esse bolo ela me pediu hoje de manhã. Como eu não tinha feito massa, então peguei. E aí E aí E aí os poucos já estão cortados aqui passou um pouquinho porque lá para trás eu acho que vai ser aqui na frente só envergar direitinho e colocar o rosto e parabéns rosa muito bonito são os dois prédios para dar um destaque maior no bolo e como é que ficou a mulher maravilha pronto e eu vou por esse bang pouca torto porque são letras não tem problema mas se for um prédio pode o pé está torno e nem mulher se pode um pouco e duas estrelas bonitinhas para ficar dá um destaque 214 duas em cada lado também faça um bolo simples fácil de fazer daqui faz qualquer tema aí eu acho que bonitinho também tá o vermelho agora sim tá mostrando tudo vermelho e da pipocadinha aqui mas é bem pouquinho tem problema então bolinho primeiro bolo feito de hoje esse agora não vou gravar porque eu tô todo branco já tem um branco no canal eu vou gravar esse não pequeno também já quero gravar só os outros dois então até a próxima fiquem com deus boa tarde tchau